Tipo como? Acabando com a mente de todos os emocionados de plantão Pega a visão Hoje mais uma Lili cantou Se não cantou, nós já buscou Fui no resgate dos meus aliados Passa ali no posto, por favor Compro um maço de calto Faz mó tempo que eu não fumo um cigarro Hoje mais uma Lili cantou Se não cantou, nós já buscou Fui no resgate dos meus aliados Passa ali no posto, por favor Eu compro um maço de calto Faz mó tempo que eu não fumo um cigarro São mais de 50 camarada Dava todo mundo a mão armada De pente alongado, de quadrada Todos de colete, a prova de bala São mais de 50 camarada Dava todo mundo a mão armada De pente alongado, de quadrada Todos de colete, a prova de bala Hoje mais uma Lili cantou Se não cantou, nós já buscou Fui no resgate dos meus aliados Passa ali no posto, por favor Compro um maço de calto Faz mó tempo que eu não fumo um cigarro Hoje mais uma Lili cantou Hoje mais uma Lili cantou Hoje mais uma Lili cantou Mais uma do DJ Pedro 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 Vai dar certo Hoje mais uma Lili cantou Se não cantou, nós já buscou Fui no resgate dos meus aliados Passa ali no posto, por favor Eu compro um maço de calto Faz mó tempo que eu não fumo um cigarro Hoje mais uma Lili cantou Se não cantou, nós já buscou Fui no resgate dos meus aliados Passa ali no posto, por favor Eu compro um maço de calto Faz mó tempo que eu não fumo um cigarro São mais de 50 camarada Dava todo mundo a mão armada De pente alongado, de quadrada Todos de colete, a prova de bala São mais de 50 camarada Dava todo mundo a mão armada De pente alongado, de quadrada Todos de colete, a prova de bala Hoje mais uma Lili cantou Se não cantou, nós já buscou Fui no resgate dos meus aliados Passa ali no posto, por favor Eu compro um maço de calto Faz mó tempo que eu não fumo um cigarro Hoje mais uma Lili cantou 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 Mais uma do DJ Pedro Pedro, 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 vai dar certo Hoje mais uma Lili cantou Se não cantou, nós já buscou Fui no resgate dos meus aliados